Uma mãe está alertando os pais para ficarem atentos depois que um beijo de um adulto quase matou sua filha de um ano e nove meses. Nas redes sociais, Lea Grimm publicou fotos da criança com a boca cheia de bolhas nos lábios, na língua e atrás dos dentes superiores. Por favor, não beije, nem deixe ninguém beijar seus bebês. Não importa quem eles são ou se você acha que eles vão se ofender. Machuque seus sentimentos e mantenha seus bebês seguros, publicou ela. Quando Sede tinha aproximadamente 21 meses de idade, ela foi beijada por um adulto nos lábios, transferindo o horrendo vírus da afta. Ela ficou com duas pequenas manchas no lábio e atingiu uma temperatura de 39 graus. Em poucas horas, as manchas estavam se espalhando em seu rosto, e manchas brancas se formaram em sua boca, que se transformaram em um pus horrível que estava principalmente atrás dos dentes, revela a mãe. Ela também contou que, o menor toque, faria as bolhas da filha sangrarem. Como resultado, a menina não comia, nem bebia, o que a fez perder peso e ficar desidratada. É muito comum familiares quererem beijar crianças, mas isso deve ser evitado ao máximo, pois o gesto de afeto pode transmitir vírus, como o caso de Sede. A menina teve herpes labial, que é uma reação ao vírus herpes simplex tipo 1, também conhecido como herpes oral, é mais comumente contraída através do beijo de uma pessoa com ferida nos lábios. Em adultos, a herpes labial costuma desaparecer em uma semana, porém, quando a condição afeta recém-nascidos, ela pode ser muito perigosa, podendo inclusive levar à morte. Isso porque o sistema imunológico de um bebê não se desenvolveu o suficiente para combater o vírus. Tempo, é tudo. Você está sem tempo para pesquisar? Relaxa, Miranews pesquisa pra você. Olá, Miranews pesquisa pra você.